Eu sou campeão e desci, com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. Eu sou campeão e desci, com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. É o campeão e desci, sempre na frente, terra, sede, chegada. É vitorioso, é de decisão. É o campeão e desci, campeão e desci, campeão. É vitorioso, é de decisão. É o campeão e desci, campeão e desci, campeão. É o sorriso, torcida vibrante, raposa querida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Somos torcida vibrante, raposa querida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Eu sou campeão e desci, com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. Eu sou campeão e desci, com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. É o campeão e desci, sempre na frente, terra, sede, chegada. É vitorioso, é de decisão. É o campeão e desci, campeão e desci, campeão. É vitorioso, é de decisão. É o campeão e desci, campeão e desci, campeão. Somos torcida vibrante, raposa querida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Somos torcida vibrante, raposa querida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Sorro Brunei com a paixão da sua vida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Sorro Brunei com a paixão da minha vida. Legenda por Sônia Ruberti